Você falava nas suas primeiras respostas que você, quando foi convocado, você pensou vou conhecer vários jogadores, ou vou ver vários jogadores que são principalmente seus ídolos, ou pessoas que você admira. Qual jogador especificamente, ou quais jogadores, quando você encontrou ali, sua perna tremeu, você ficou sem palavras, a gente sabe que isso às vezes acontece, né? Com quem aconteceu isso no seu caso? Aconteceu quando eu vi o Vini, o Rodrigo, o Parquetá. Foi um grande jogador que eu acompanhei no time que eles estão, no Real. Até mesmo o Rodrigo, quando estava no Santos, eu acompanhei ele também. E já vi ali que tinha um grande futuro pela frente. E acho que agora estar do lado deles ali parece que é mentira. Mas vou tentar aprender o máximo com eles, e vou tentar me passar um pouco do que eu sei também para eles. Então, agora já que a gente está junto, a gente vai tentar nos unir e dar o nosso máximo dentro de campo e dar a vitória ao Brasil.